Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. E aí meus colegas, meus irmãos. Vamos apresentar mais um produtinho aqui, vindo da China, né? Produtinho vindo da China. Eu esperava ter esse produto assim com o tamanho maior, né? Vem essa uma pecinha aqui, ó. Ela tem a formatinho redondinho, né? Essa parte é redondinha aqui. Não sei como é que faz para molar isso, né? Redondinho assim. Dentro da caixinha aqui, mais nada. E aqui está a peça aqui. Ela tem um cantinho aqui, ó. Dá para vocês verem que é um 90 graus aqui, né? E aqui ela tem a lâminazinha, ó. Lâminazinha. Aí nós temos essa rodinha aqui, ó. Que eu estou girando aqui ela, né? Que é o que manda a lâmina para baixo ou puxa ou adianta a lâmina, né? Essa parte aqui. Esse parafusinho seria um parafusinho para você dar um apertozinho na lâmina. Que na hora que você correr aqui no cantinho da madeira, aqui assim, ó. Você colocá-la bem no canto aqui, ó. No cantinho da madeira ela matar o canto. Ela fazer um matadinho no canto, né? Então ela tem mais ou menos essa situação assim. Essa lâminazinha. Essa lâminazinha. Pelo jeito para trocar essa lâmina. Porque essa lâmina. Deveria ser mais fácil para trocar, né? Não, ela dá para trocar fácil. Quer ver? Eu vou tentar tirar aqui, ó. Todos os rostos que eram aqui a lâmina. Pronto. Aí eu tirei a lâmina. Essa lâmina aqui ela já é retinha, ó. A lâminazinha é reta, né? Pronto. Então aí você tem a lâmina daquela lã que é reta. E tem essa aqui que ela é meia curvinha, ó. Aí aqui nós temos uma polca feita de inox, ó. Até que é uma coisa boa. Essa peça aqui é uma peça pesada. É uma peça, um bloquinho de alumínio. Parece que é alumínio esse bloco. Mas é bem pesadinho, viu? Assim bem construído. Agora nós podemos pegar e colocar aqui, ó. Dentro desse vão aqui, essa peça. E aí nós fazemos o quê? E rosquendo aqui, ó. Ela vai puxando, ó. Na minha análise, por exemplo, essa peça aí. Conhecendo ela agora, por exemplo, eu não compraria esse trem não, viu? Não compraria esse trem para tentar arredondar. Eu estou vendo aqui que essa parte arredonda dela, não é que você adianta um pouquinho. Ela fica as pontas avançando para a parte do 90 grau ali, ó. Dá para vocês notarem, por exemplo, avançando para o 90 grau, aquela arredondada. Parece que a arredondada não condiz com o 90 grau que está ali, ó. Então vai ficar um trabalho, não sei, se dizer certinho como ele vai ficar. J.M. J.M. Artagaraz, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Não esqueça de deixar o like, assim que você assiste o vídeo, deixa o like para não rolar, tá ok? Isso aqui é para ser assim mesmo. Tem até um nívelzinho aqui, ó. J.M. Artagaraz, se inscreva nesse canal. Cada vez que você entrar no vídeo aí, deixa o seu like aí para nós, viu? Nos ajude aí. Eu comprei essa ferramentinha aqui, ela veio do Aline Express. Para mim está usando ela e apresentando ela no canal, né? Essa ferramentinha aqui. Então nesse momento a gente está investindo no canal aí por enquanto, né? Então se vocês puderem dar o like aí, se inscrever, nos ajudar aí, viu? Acho que o meu canal só vai crescer dependendo de vocês aí, viu? Eu vou estar fazendo uns testes com a madeira. Vou pegar essa daqui que está meio quadradinha aqui, ó. Tá fazendo um testes com a madeira. Tá fazendo um testes com a madeira. Tá fazendo um testes com a madeira. Tchau. Tchau. Só que isso aqui é o seguinte, ó. Você tem que dar uma passadinha. Dá uma passadinha. E aí você afrouxa esse parafusinho aqui, ó. E manda uma lâmina. Aperta novo. Aí vocês podem ver que aqui, ó. Nesse ponto aqui ele embucha, ó. Os pontinhos aqui dão uma embuchada aqui, ó. Ele dá uma embuchadinha, né? E aí o que você tem que fazer? Ir passando e dando lâmina. Ele dá uma embuchada, né? Ele dá uma embuchada, né? Ele dá uma embuchada. Ele dá uma embuchada, né? O que você tem que fazer? Ele dá uma embuchada aqui. E aí 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 Vocês vão vocês ver aqui Aqui que tá para ver bem Tá vendo? Matadinha que ele matou Então uma ideia desse Peça É justamente matar a quina Que ele está aqui no ângulo de 45 graus Que é a quina né E aquele outro lado lá fazer um Redondadinho na quina É a única ideia que tem Essa peça aqui Você entendeu Eu vou virar lá para o outro lado Aqui ó E vou explicar Como é que vocês podem matar a quina Sem Sem estar usando Que ele tem ali Deixa eu erguer aqui um pouquinho Aqui ó Ó Vamos lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Então se você tiver um pouquinho de habilidade Aí compra o bichinho dessa aqui Você faz tranquilo ó E ela tem uma Você ajusta ela numa Medida por exemplo Que leve para você trabalhar E vai só correndo ela aqui ó Só Correndo de fora a fora Correndo de fora a fora Se quiser Se quiser Arredondar o cantinho Você passou no 45 Dá uma Uma passadinha agora aqui ó Menos 22 graus mais ou menos Dá uma passadinha no outro lado aqui ó Olha Olha o cantinho Fica bem redondito Tá vendo? Olha Tchau 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 Em plena, né? Você analisa para redondar canto Para redondar canto, você é esse aqui, ó Material bem pesadinho e tal, né? Mas é um pouquinho trabalhoso, né? E aí você tem essa pleninha aqui, ó